. . . . Primeiramente, boas reuniões. . . . 새로운 meio segundos, já estamos em live. . . . . . . . Já está a fazer live? Já. Anda, pô. Já a bater, meu. Não dá pra fazer live assim, boi. Nem dizes se pode. Ei, ei, pês. Foda-se o play drop. Uh, melos. E mato muito mais. Até fiquei um mapa positivo. Foda-se. Em hardcore, TD. Agora pensa. Ah. Só. Já a morte? Onyx. Foda-se. Ali, Flair. Enemies defuse a explosão. Fala. Regroupe-se. Ah, claro não. Search and destroy. As vossas não atuam. Queres de um múteo no lance. Olha, é pra ganhar ou é pra ganhar? É pra ganhar ou é pra ganhar? Ah, então vamos embora. Não, não morri. Ainda estou bem vivo. Sou eu contra dois? Hum. Não, não morri. Eu acho que não morriu. Não, não morriu. Foda-se. É a distância. Hum. 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 Está bem? Onde é lá? Um Prestige 2 para mim logo. Ah é, és o indecínio. Mas está pior que eu. Já estamos a perder 0-2. Foda-se. Isto é um estampetinho. O gajo tem a bomba que está aí para lá. Quem é que tem a bomba do meu? O que é? Explosive planta! O que acontece com a susto meu? O que acontece com a susto meu? O gajo nem se vai picar meu. O gajo nem se vai picar meu. Vem cá. Bem, já estás aqui. Já posso botar uma outra vez à carga. Que liga de propósito. Só para ver se tu vinhas, se não vinhas. O moleque continua a não aparecer já desde ontem. Não sei, duas pessoas. É provável que se calhar até este aí. Eu não sei. Isto agora nunca vou saber meu. Daquele dia sou o puto de Shibu. Se não estás a ver. Ela acho que vai comprar já. Tu depois vês. Eu depois eu mando o futebol. Agora tu pode. Deus me lembre que já me ia meter o gajo. Já me ia. Já me ia. O gajo já me ia dar. E eu estou a jogar top. 3-1-1. Tu é que me acordar de neto do caralho. Então, o que é que se passa? Duas barrinhas só. Não estás a apanhar tudo ao máximo. Olha, uma barrinha mano. O que é isso? Foda-se. A marmão está a foder a neto. Só pode. Olha só o único do mapa. Que não estou com 3. E de vez em quando estou com 1 até. Foda-se. Isto é bem foder. Foda-se. Essa era a minha. está a apanhar neto de merda mesmo. Estão a perder. Foda-se. Eu não estou a perceber porque é que a neto não sobe para 3 traços. Estou a ficar bem foder. Foda-se. A porta está aberta e o caralho. Se ela estivesse fechada. Mas até fechada. Ela costuma apanhar 3. E uma. Puta. Que pariu. E o que é que estás a fazer com a neto? Nem qualidade, nem nada É que eu estou a apanhar neto de merda mesmo Um tracinho Olha-me as filhas da puta que acamparam de merda Foda-se Grande cabrão Quem foi o gajo? Ah, foi o Pablo, foi o primeiro Um, três, quatro, olha-se Merda de jogador Essa arma eu jogo por ti Que foda mano, eu com a neta de merda mesmo Vou apanhar um tracinho O mapa todo com 13 e eu com 1 O que é que nem estava 2, tinha 1 Foda-se, estão as vantagens do caralho Olha, dá fora, dá fora que é para eu ir abrir caixas e meter aqui esta cena on point Estás a ouvir maluco? Dá o fora que é para ir meter drops E meter as armas Mete aí para sacar uns segundinhos É isso Se nunca sai nada de jeito meu Foda-se Infantilato nível 3 e as outras são todos os dois, ainda falta um bocado Isso O que é que é? O que é? É isso Terceiro E aí E aí E aí Deixar D E aí D E aí 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 Tranquilo E aí eu graça já não tenho já tô até habituado é fazer isso assim mesmo a correr E aí Como é que eu me orgulho muito mas olha A da manhã que já aprendi é tranquilo Foda-se a puta da pistola desta Machine Gun nunca mais sobe de nível Foda-se as duas a nível 1 E as outras são as duas a nível 5 Foda-se meio que eu lá chego Eu vou ter que já há muito com estas cancerosas dar mas Foda-se Eu não sei porque que o Airborne tá com uma estrelinha verde É que aparecem boas armas e tudo depois Nas rifles e tudo Com uma estrelinha verde De prestígio caralho eu não percebo o que é que é esta merda O que é que é isto É que é isto Foda-se Foda-se Olha Já tenho uma camuflagem aqui para esta gaja Ih que espetáculo Foda-se A priori é ter uma artículos também Hum Eu não sei o que é isto para mim Foda-se 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 Vamos lá. Bem, estou pronto. Bota para o meio deles. Amanhã botei Espanha, maluco. Em princípio, o meu pai agora disse-me como é confirmar. E já, para ir buscar o carro uma balhota, ele disse que ia ver se alguém da empresa levava para cima. Se não levarem, vou eu com ele. Até Vigo. Espetáculo. Falta o trabalhinho para ir passear. A boa Vigo. A porrinho. É quase logo ali na fronteira. É uns quilómetros depois. London Knox. Vou pôr aqui o Ardnest Forest. Só porque curto mais. Olha aquele gajo todo chipado, olha. O lobo com capacete e com o fato e o que está sentado. O rei de Samu. Também o fato e o capacete. Olha para aquilo. Hã? O que que era essas? Bem, mas parece também que vai começar agora. É porque vamos começar. Ai, mãe. Foda-se, esse preto é que é fudido, meu. Foda-se, já não vendeu desde ontem. Rito, é só até que horas? A outra vez apareceu já. A hora que eu estava a avançar, quase. E eram as e meia. Mas vou ficar, vou ficar até mais tarde. Vamos a ver. Ah, então, se a Rita vier, ela fica zé, não. Quer dizer, depende. A outra vez também estava a dizer que se ela vier, ao menos ficava zé, porque assim ao menos estava... A explosão caiu. A explosão caiu. Temos um homem abaixo! Temos a explosão. Que salveio! A tal vez ficavas tu aí, coisinha. Eu não ficava sozinho. Agora... Ah, mas tipo, outra vez, só como ontem, antes de ontem, ou o que é que foi? Estávamos aí nós dois, e ela estava online, mas estava num grupo cheio. Nem estava por nós com... que se lixo também. O que foi? Até fui eu que te pedi para ver, porque eu não tenho adicionado a ela. Tu foste ver, ela estava num grupo com 7 pessoas. Não, aqui, maluco. Na PS. Foi há um ou foi há dois dias, no máximo. Mas eu acho que há dois dias. Que estava só eu e tu, ou estava eu e tu e o Guilherme Doutor, como é que ele se chama. E tu tinhas dito que a Rita, que estava online, ou se não foste tu, foi outra pessoa. Mas é contigo que eu tenho mais estado. Para além do preto. E o preto tinha vazado... Eu ainda nem matei nem morri, maluco. Se não foste tu, pá... Vou tentar confundir, mas eu tenho quase certeza... Que tinha dito que a Rita estava online. E eu disse que eu não tinha adicionado para ver. Mas estávamos não a jogar naquele mapa, que é desse jeito. Não é que eu tenho de explicar. Aquilo está cheio de labirintos, meu. O ar é dentro daquela casota que tem uma rampa e o Bia tem aquela torreta e tem aquelas mini bunkers. A pessoa que eu passei na sul tinha ido lá ver e disse que estava online, mas que estava num grupo. Que eu tinha de apontar comida para aqui. Mas a primeira vez está num grupo, se tiver para deixar estar. E que essa pessoa foi ver e estava num grupo, com 7 pessoas. Na altura, na primeira, até disse que não estava, mas depois viu que estava. Ah pá, então ou não foste tu, ou então já estás esquecido. Porque isso eu tenho a certeza. Por isso é que eu estava agora a dizer. Se for como de outra vez, que estamos aqui nós os dois, ou quem é que estava eu comigo. Mas ela está aí, mas depois acaba por nem entrar, que se lixo. Se vai ter como outro, que é muito provável, mas... A mim não me conhece. E se conhecer no máximo é outra pessoa. Se tiver um grupo que tem 3 ou 4 amigos, vai para lá, mas faz para nós para aqui. Não, meu. Como que teve uma vez? Eu nem falei para ela nem nada, nem ela para mim. Ouviu a minha voz e eu ouvi a dela, mas já, tipo, há 20 minutos com ela, nem tão. Estávamos aí 7, meu. Ela nem deve reparar quem é que eu vou, quem é que eu era. Estávamos 7 no grupo na altura. Depois até entrou o Seagull, só o criminal. Ficou o grupo cheio, ficámos 8. Ela nem deve ter visto, nem deve ter reparado que eu estava lá. Estava lá uma pessoa diferente, não? Acredito. Ela disse que ia comprar, não sei se... Para quando é que... Eu parti. Estão aqui 2 pessoas a ver. Eu cá para mim é o meu irmão e é ela. Mas eu não sei. Por que eu já estou a partilhar com o meu pai? Partilhar com ele. E há o meu pai também tem PS4 e eu estou a partilhar e ele comigo. Eu tenho 2 jogos dele e ele o meu. As contas já estão trocadas. Já não posso fazer isso. A última vez o meu colega meu tinha-me dito isso também e eu disse. Mas já tenho. Eu matei ao menos. Acho que matei 1. Fiquei positivo, mano. Fiquei 1-0. Fiquei 1-0. Botei e nem sequer morri. Ou morri. Acho que não. Este jogo é muito bem. Olha vê-te-o aí por mim. O meu score aparece logo. Ah, matei e morri. Eu quando estou em party dos outros, por isso parece que desaparece logo o score. Eu não consigo ver, mano. Porque vai tão rápido. A mim é sempre. Nunca dá. Só se eu estiver sozinho sem ser em party aparece-me sempre. Fica aí 10 segundos. Nem tanto. Fica para aí 5 segundos. Beleza. Tchau. 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 Testes há muitos. Tchau. ил redsor e turbandura, então não se me tira'll quando não sou puto. Foda-se que anda boa aí, meu. Esta ruanda já perdemos, já à toa mesmo. Eu já tive que este José. Olha para a nossa equipa, meu. Eles têm um Prestige 1. Nós temos 3 Prestige 1s e um Prestige 2. E perdemos. Foda-se. Eu não percebo. Eu agora ando a carregar as equipas. Como é que ele back? Não percebo. Ivo 39, normal. Primeiro, 3-0. Com um plant. 450 pontos logo. Foda-se. Ricardo Teio. Como é que é, meu puto? Está tudo, meu. Manda, falha, pessoal. Toma, toma, toma. Oh, pá, quando ela estiver aí, quando ela estiver aí, meu. Foda-se. Puta que pariu, meu. Foda-se. Ó, antes, tinha que tirar aquela filha da puta. Olha para aqueles dois gás, meu. 3-0, os dois. Ih, meu... Também não me meteste uma para a caixa, tu. Obrigadão, Ricardo. É isso mesmo, pá. Comenta aí o que é que queres ver, meu. Porque eu qualquer coisa e eu faço, tento fazer por isso, meu. Eu não tenho muitos jogos para já, mas eu tento. Não gosta de branco, já pá, olha. Então, mano, o teu colega dá uma volta. O grupo. Certão destruiu. Defenda as supray-linhas de todas as costas. O que precisa da amunição? De granada, assim, meu. De direta, meu. Que este gás matou a minha... Não, não foi este da minha frente. Este gás mandou uma granada com timing, meu. Gostas de COD, pá. É o que eu tenho feito agora, Ricardo. Eu tenho gente até a 5 e ainda tem mais para aí uns... Sei lá, para aí uns 5 jogos de jeito. Mas, já, esta foi a minha última aquisição. Eu estou a curtir de caraça. Eu só tenho feito vídeos disto para agora. Olha os que has parado na base. Ah, meu Deus. Ei, mano. Eu olhei o comentário no inventário que eu estava aqui à minha frente, meu. World War 2. Vou comprar edição PS4. Explosição PS4. Explosição PS4. Oh, eu não tenho aqui sempre o ultimo. Oh não... Tenho aqui mais um... Kiko. Tom, ó Diogo, Ficaste para trás já, outra vez. Estás-me a falhar hoje. Estás-me a falhar? Ah, pá. Anda lá pá... Quero ver isso, meu. Eu quero ganhar. Claro, está bem. Masious assim... E este gajo tem aqui uma sequina na arma, puta que pariu. Também queria ter, não? Como é que este gajo mais tem essas sequinas nas armas, não? Hum, vamos ver lá. Vamos fazer umas sequinas-aulas, não? Oh, a minha kills tem, quanto mais headshots. Que bala, maluco! Xau! Temos a explosiva! O que é que está a destruir? Deus me livre! Aquele gajo da nossa equipa apareceu ali com a cabecinha? Pau! Foi logo na testa, meu! Achas? Eu tiro-te essas dúvidas. Oh, pá! Quem é que está aqui a destruir? Ah, mas este... Oh, mano, eu estou levado a atirar de dois lados, maluco! Oh, 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 o gajo a furar-me a parede, maluco! What the fuck? Ui, tu vês como é que este gajo a matar-me, mano? Ui, eu não me acredito nesta merda. Eu logo estava a achar estranho. O gajo estava a matar pela parede, o Bach, mano. O primeiro de equipa deles. O primeiro de jogo, lá. Que grande cabrão, mano. Mas o gajo estava a me furar quando eu me escondia. Mal me escondia, ele furava, mano. Como é que é possível? Quer dizer, nem me vê a mim, quanto mais... Um de uma parede à frente dele. F***! 7 segundos. Pau, não é por cima. Deus me livre, meu! Eu não tenho muita razão de queixa que às vezes sou pior. Pau, graças a Deus, nunca me suicidei, mas... Por acaso, já caiu uma vez na água. Não sabia que não se podia ir para lá e eu... Sem querer, pau... Tudo bem. Opa, lá, lá. Ei, lá. Olha, eles vão para aqui para lá, de certeza. Granadas aqui, já estou a ter direito. Oh, mano. Ah, então tu não sabes andar na estrada. Olha, estou a morrer das costas. Oh, mano. Oh, mano. Olha, um da nossa equipa vazou um prestígio. Pingo Doce mandou uma mensagem, não parca a 15% de desconto. Pingo Doce a tentar, a tentar lucrar. Tentar vender, Pingo Doce. Pingo Doce. Já acabou. Já levámos assim uma tareia tão fácil. Olha, a Ritinha está aí online, já. Bia, meu Bia, Bia, informa-te. Eu vou ver se o Black já está. O Paulo Bruneco está sempre, sempre, no FIFA 18, meu. Não larga aquilo. Jogou o primeiro dia comigo. Jogou o primeiro dia comigo. Nunca mais fiquei com ele. Fala, é que se o gajo não larga aquilo, não? Não. Gibraltar. Vamos atravessar o estreito de Gibraltar. É? Machine Gun, bro. Você é tudo que temos. 3 para 5, já. 3 para 5, maluco. Fui o único que matei. Regrup. Search and destroy. Supply line inside wars. The Molister supply line. Ando para aquele gajo, estou de fato e ele está branco. Renato, primeiro. Estão no túnel. 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 Estou. Estão no túnel. Estão no túnel. Estão no túnel. Estão os dois juntos, não só nós os dois juntos. Mas está-se os dois seguidos, não? O outro estava à frente dele, logo. Oh man, foda-se, comecei bem, eu já estou mal. Um, dois. Um para ti. E aí, foda-se. E aí, foda-se. Chapada, maluco. Chapada, maluco. Chapada, maluco. Olha para esse gás todos que eu tenho um telhador igual à tua, mas também quero, maluco. Pô, essa merda é boa. Não sei se é Type-100, esta é aquela... Ui, não é? Está aqui. Não, qual foi aquela que foste buscar do Prestige? Type-100 ainda assim? Eu não me lembro. Ah, ok. Ok, não. Ah, não sei, não sei se já tenho essa. Ah, já tenho essa. Olá, gente. Eu lembro da relação. ough성. Alguém pisou merda! Regrupo! Acabei de comer uma pisa! Que horrível! Era nojento! Nós temos a explosiva! Estou dando um nojento! Desce! E esse gajo já está nas costas! Tipo a estar a dormir meu! A culpa é tua! Estás a puxar! Veste descender aqui os teus partners! Já o gaste tanto que morres para o gajo que me matou também a mim pelas costas! O gajo estava a 0-4! Que horrível que esse gajo é! E matou-me aos dois! O gajo está 2-4! Morreu agora! Já morreu agora! 2-5! O gajo que nos matou nesta ronda! 2-4! Vopá! Não estou mal! Já melhorei! Já tenho vindo a melhorar! Antigamente eu fazia 0-5, 1-5... 2-4! Não está mal! E este é o pior mapa que estou a fazer hoje! Não! Nunca joguei isso na minha vida! Isto é o meu primeiro! Explosive no Mundo! Explosive no Mundo! Explosive! Explosive! O inimigo derrotou a explosão! Vai ter enxergado cobertores, viu? O que é isso, mano? O que é isso? Mas é buscar dois cobertores ou três para te fazer peso e não ir em cima de vez que não ficas aí a assar aí. Era assim que eu fazia. Quando batia-me o frio, moço, queria lá saber. E o armário desarrumava aquilo tudo, tirava cobertores lá até dar como pau. Oh, tá feito. Até pesava em cima de mim. Que gajo acampado, maluco! Olha, olha, este gajo acabou-me montado daquela maneira que nem tu nem eu gostámos, meu. O gajo mal me vê, pega e deita-se, meu. Puta que pariu! O que é isso? Oh, não és nada a salvação. A salvação é se este gajo... Não, eu nunca carregar a select. A salvação é este gajo. Se este gajo morrer... E este gajo não és tu. Só era a salvação se este fosses tu e se meteres-se à roda. Vamos perder, né? Vamos lá na boca. Sempre é contacto ao teu score. Deixem-se. Deixem-se. Estão undergoing cola reactivar. Mas uma garota com um Мor pet. Que님 não ganhe. Foi o resto do seu esempio. Tem que pegar um efeito viúdo sobre PartätRida. É em espanhol, estás a ver? Oh, foi o que eu acabei de dizer-me. Meu bem, olha, bota para o lobby porque eu tenho aqui uma Gerson Play Drop. Eu quero abri-la porque eu tenho quase certeza que vai ser um herói. É o que eu quero começar e é o que vai ter que me sair, caralho. Se não, eu vou me enervar-me. Ah, não vai, acho que não foi de agora. Foi, olha, então anda lá, mete para o lobby, maluco, senão vamos entrar. Oh, que picuinhas, meu. Eu gosto de basar logo, der o baso. Olha, vamos ver o que é que me vai tocar. Merda, merda, merda. Puta que pariu, tudo merda, meu. Foda-se, bota. Reis, mas foda-me. Isto é uma miséria, meu. Isto é uma miséria, meu. Uma Gerson Play Drop, banda misto, meu. Bora, olha, pelo menos estou com uma quick draw. Tomar uma qualquer bala, mas não foi totalmente mau. Antes, lembrou-se, voltou, vindo das cavernas. Vou jogar agora do submachine gun também. Lautar o XNM. Como é que é, mano, está tudo, não. Então, o jogo vale a pena? Está tudo, pá. Então, não vale a pena? Ou, adeus, qualquer jogo vale a pena. Então, este... Este vale duas, até. Eu quero ver. Ah, ah, onde é que estás? Já acabou a ronda. Merced, merced, sim, senhor. Merced, merced, sim, senhor. Explosive, no meio. O que é que tem a bomba? Estou na, cara. Ah, eu venho assim, sozinho para o B, o caralho. Estou lá campeão. O que é que anda lá, meu? Foda-se. Explosive, drop. Oh, meu, não me acredito nisto, 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 meu. Eu tirei a vida toda e o gajo não morreu, maluco. Não me acredito, mano. Foda-se. Eu gastei as minhas balas todas e o caralho, meu. Fiquei aqui só com uma bala na pistola e o gajo... Oh, mano. Caralho, pelo menos matei um. Alguém está a foder a net, meu? Poxa. Que acessividade, não foda-se para isto. Ah, subiu. Não, deixou logo para dois. Ah, mas estamos a ganhar, meu Deus, é. Já compensa. Eu tinha um contrato, meu. Eu não percebo a cena dos contratos, meu. Em 40 minutos tinha que fazer 130 kills em qualquer modo. Onde é que isso é possível, meu foda-se? Só se fosse sempre 40 minutos a jogar tinha bem seguidinho. Sempre padalho, forte e feio. E mesmo assim, já tinha que ser um bom jogador. Ah, logo. Pronto, já. Mando as balas no gajo e vejo o mato. Continua o meu foder a net. Mais uma. 3x0. Outra vez, o Puri, mano. Com a mesma arma, maluco. Estavas a falar mal do gajo, olha. Pimba. Está com a ato de armas à frente. Tia Relvas, queres jogar contra mim amanhã? O que? Estou a flutinha, pá? Por mim? Eu jogo, mano. Tem um afro-se Explosivo, derveu. Oh, boy. Explosivo, on the move. Oh meu, eu nas costas, um na frente e um nas costas, maluco. Fua o puta que parei, maluco. Por meio é o relvês. Vamos embora, meu. Amanhã que seja, meu. Às 14h30, pá, às 14h30, ou estou ao caminho de Espanha ou estou a trabalhar, não. Às 14h30 não dá. Se eu voltei a partida, tem que ser a partida às 7h30 ou 8h, que é quando já estou em casa. E aqui na play. Antes disso, não vai dar, meu. Essa é a tua maneira de encorajar a equipa? Oh, então bota, meu. Até já me encorajar foi a mim, o Itália é um gajo à de cenoura. Oh, está tudo explicado, então. Olha, podeis-me dar aqui uma ajudinha, meu. Estou aqui em casa com dois gajos. Assiste, já. São-me roubo, meu. 18h40, não dá, maluco. Então, eu saio às 7h. 7h, 7h trabalho, indo para casa. Para entrar na play. Vai dormir, oh, velho. Para de sacudir as mãos, na foda-se. Está a estar a me colocar. Estás para ir esfragar-me. Para o meu irmão, este é tipo uma brincadeira. Ele vem para aqui a trola um bocadinho, eu dou-lhe trela. Já vai escrever mais qualquer coisa. Já só vou estar calado ali. Já vai escrever mais qualquer coisa aí, oh. Já vai escrever mais qualquer coisa aí, oh. O meu que é dia, oh, relvas. Não te assustes. Não te assustes, relvas. O relvas quer ver-me uma score, maluco. Pois. Vai, bora. Está mal ou relvas, foda-se. Nem digas nada, pá. É o meu primeiro code, meu. É compreensível. Mas pronto, já acredito que haja pior, meu. Tenho de melhorar, pois tenho, meu. Também tenho de me habituar a isto. Ainda tenho de subir um bocado mais as armas. Ainda estou a nível 1, meu. Está a 0.41. É o 0.40. Não, 0.44. 0.44. Eu ajudo. Não sei se... Não sei se consegues ajudar, oh, relvas. Até que já acho que já tem que ser uma coisa pessoal. E mesmo assim... Isto vai ser a longo prazo. Isto não é fácil, não. Isto no total tem 595 níveis. Pelos vistos, eu ainda vou nos primeiros 30. Portanto... 1.595... Mas tu se calhar jogas muito TD. Eu só jogo SD. Eu estou quase sempre em Sersion Destroyer e modo Warp. O quê? E aí, eu tenho tentado a bater a ficha. E para quem joga mal também, igual a Sersion. Então, mas isso... Eu jogo SD. Eu jogo SD. E porque era o que eu mais jogava no PSM. Fala, fala. Olha, eu... Quando tu não estavas aí, eu peguei e fui jogar só TDR de cor. Tens o que é positivo. Mas se calhar já vens de outros codes, não, oh, relvas. Esta tensão. Este é o meu primeiro code. Quanto ao teu... Foda-se, estou com manete de pisa, meu. Puta que aparelho mais quem cagou. Foda-se. Pia, relvas. Então, para aí que eu vou te adicionar, oh, relvas. E aí, eu vou te adicionar, oh, relvas. Prontos, oh, relvas. Já te enviai pedido amanhã, tão à tarde. Aceitas quando puderes. Vais convidar para aí alguém, ou... Não. Queres convidar quem, peraí? Está fudido porque eu não consegues convidar. Ah, boa. Deixa eu ver se o Black já apareceu aí. 24 amigos online, cada vez tão menos, não acredito que seja eu. Foda-se, Deus me livre. Como é que isto é possível, meu? Uh, já este mapa. Oh, que quereiro. Há de ser bonito. Se não matar nenhum, não me admira nada. Quem é que botou neste mapa, meu? Quem é que botou neste mapa, meu? Agora, mesmo para arrebentar com o resto do score. Explosivo no movimento. Amolir a ordem e destruir o suporte do inimigo. Fala-me. Ai, queres que eu te mando para o face? Então, peraí, deixa-me morrer ou acabar o jogo. Quando morrer, lembra-me. Que eu não me esqueci. Explosivo, desculpa. Não, se não tinhas a bomba. Pimba! Vira-me-lho! Puta que pariu! Net de merda alagá como o caralho. O único do mapa mais uma vez. Mas, ó, em primeira, representar a equipa. Oh, relbas, eu costumo usar... Cada mapa que jogo, eu uso um bag diferente. Que é para ver se subo o nível das armas, está-se a ver? Portanto, mesmo que eu nunca ir, eu jogo com esta arma que é para lhe subir o nível. E faço por ordem para não me esquecer. O ST... É STG, se não me engano. A STG 44 é a rifle. É a que eu estou a usar no bag da rifle. Que é a que está menos evoluída. Mas agora estou a jogar de machine gun, de armadura. Olha, este gajo não vai plantar, não vai fazer um caralho. Vai deixar, simplesmente, perder. Está a gostar do score que está a fazer, 2-0, pronto. Foda-se, isto é incrível. Parabéns, perdemos. Jogas há quanto tempo? Desde a passada sexta-feira, que foi quando eu comprei o jogo, sexta-feira. Sábado à noite, foi quando vim e entrei pela primeira vez online. Estou com os flames. Portanto, ainda não faz uma semana, se quer. Depois, snipei para já. Eu sou um menino neste jogo, meu. Ach, chapada com esta arma, maluco. Ach, o gajo nem queria. É o meu primeiro COD, sem senhora. Nunca tive nenhum. Nem jogo semelhante. Nem para a Playstation. Tive, foi um que jogava tipo S, mas era no PC. E nem tinha nada a ver com isso, colega. Era também a primeira pessoa a oito tiro, mas... Completamente diferente, meu. Eu sou um menino neste jogo, meu. Estou com um SCO positivo a jogar com esta arma, maluco, neste mapa. Parece milagre. A bomba já não se decide para onde é que quer ir. Ah, puta, eu mandei-lhe bala, maluco, mas não morreu. Estavam dois no B também. Dois no 1, porque um tinha morrido. Explosive plantar. 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 Voltou! O Ricardo T voltou-a! Joga este time Deadmatch? Joga pouco mas hoje por exemplo não tinha pessoal para jogar Fui jogar! Estou a ver de Hardcore Para ver se subia assim mais Mais o nível também Fez o fogo! Search and destroy! Supply lines inside wars Let's go! Demolish their supply line Recon searching for targets Oh madre mia Jogámos ao Roller Jogámos para o principio É como eu te digo A partir das 8h30 Estou a ir até às 11h30 Se for preciso estou a ir mais um bocadinho mais tarde Olha passou um gajo para ali Ah pá o gajo matou-lhe mano Olha aí que eu também quero Será a prova de balde? Mas vamos ganhar e eu quase nem fiz nada não Quer dizer quase nem fiz nada não Se você viu assim... Tome até... Fugiu da p**** Amalizam a ordem e destruíram o inimigo de surpresa! Lol! Tchau, Robas! Porta-te bem, pá! É um melhor abraço para ti, meu! Olha, já estão aqui a comer bala de sniper e o caralho! Deus me livre! Opa! Lala! Ei! Lá vão às 5 da manhã! Ei! Foda-se! Ai, puta que peraí, meu louco! Essa é a granada, meu! E aí, na mesma hora, caralho! Foda-se! E fez o que as que mandou, não? Não! Parece que até pode ter sido! Está a divertir! É uma merda! Uma merda! Uma merda! Vamos até dormir, pá, que estou uma leçura! Quem é o Deus? Não sei, mas amanhã já vou jogar com ele! Já o adicionei, já me subscreveu! Está fixe! Ó, o que é que tens já contigo? O que és por acaso? Estou-te a perguntar! Ah, me estás a falar sozinho! Ó, deixa lá! Eu gosto muito de falar sozinho! Mas se tiverem alguém a falar no seu, só estou a dizer! Já viste se aquilo está a dar, aquela cena da voz? Está a ser para dar, que eu sei! Eu acho que basta meter uma vez... Que ele fica sempre! É, mas não está a andar no seu! Estás a falar sozinho! Às vezes respondes aos comentários, outras vezes... Ó, não está ou não está? Está bem, pronto! Mas tu estás a dizer que não leva no seu! Ó, estou a três quartos! Portanto, os outros também estão fixos! Não estás a dizer que não leva no seu! Só estou a responder aos comentários! Ó, Diogo! Olha a ver como é que está o teu micro! Está ali logo que tu deixaste! E mete aquela singa de me ter... Fornecer permissão! Ah, se tem lá também tem que ter isso! Ah, aí tiraste? Foi? Ah, tens de ver! O meu não! Não ficou tudo igual! Ah, pois é! Ele tem que dar permissão para ouvir a tua voz! Ele tem que aceitar! Ah, e tens de fornecer a tal permissão! Tens de fornecer permissão agora ou fornecer seu para uma merda assim! Aí, opa! 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 Está calado, meu! Opa! 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 Caralho! Opa! Avião já de reconhecimento! A meter no eixo! Olha para isto! Nas costas já, moleque! Olha o meu escorte! Ih! 2, 5! 3, 7, 4, 5! Deus me livre! Foda-se, perda já atoa. Foda-se, por exemplo, já atoa. Toma, maluco. A gente não tem pra ganhar, morra. A gente tá ganhando. Mais uma derrotazinha. Já chegou aí alguém? Não. São 10 horas. Já chegou aí alguém que teve outra vez aqui, quando tivemos aqui um grupo de 8. Porque eu sei que adicionei 4 no total. Para contar contigo. E com o Black faltam duas pessoas. Um deles é o boneco e o teu Phoenix. Exato, ok? Não. Desses todos só está alguma coisa, mas não... Não pesca. Está ninguém, mano. Está ninguém. Ninguém, mano. Fuuu, que é feito desses, caralho? Morreu tudo, mano. Fuuu, Deus maluco. Deixa eu ver se a minha Betwinga já trabalha hoje. Assim, só por acaso. Não. Continua a rodar, mano. Não faz vento nenhum. Foda-se. Só roda. Ei, isto... Ela, tipo... Eu posso pô-la para fazer aviante e depois posso pô-la para fazer vento e rodar. Para andar para vários lados. Pronto. Só me roda. Fazer vento não faz. Fonix. Mandei-lhe aqui grandes socos de ontem, meu. Mandei-lhe para aí três putas ao alto. Puta que pariu. Mas realmente está tudo desaparecido. Ninguém quer virar play. Estás no mesmo jogo que eu? Estou na Flak Tower. Na Flak Tower? Ah, pronto. Certo e destruiu! Então, o que é que esse passa? Por que é que... No youtube... No youtube tais a aparecer mais um chumbo? Na outra? Por que é aquele ainda do Dr. Warmer? A tal delay? É aquele tal delay? É aquele delay? Vá lá vai! Foda-se! Estou esperando. Tem um efeito. Não trouxe um sniper, não sei pra que é. Que novo cara, mano. Mais uma para o lado. Esse aqui eu até gosto, por acaso. Vá! Que grande filha da puta, meu! Foda-se, tamo aí eu fui ganhando nada, vamo, meu. We group! Sertan, destruí! Demolish their ordnance and crush the enemies of my life. Ai, eu não sei. Foda-se! 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 Segunda ronda seguida que eu morro de sniper e tiro vida, mas não mato. Foda-se! A esta sniper não perceba de um ataque contra o tiro ou outra mata, então não. O que é isso? Foda-se, se a filha dá para voltar a fazer um carinho de preda nada, pronto, mata-me logo. Foda-se, puta de neve. Este mapa esquece, ardeu-te, sniper, não é por cima, ardeu. Também aqui tipo, não tem jeito nenhum, esquece-se. É, será que eu não preciso? Também dos dois que tirei vida, por visto ninguém matou, porque eu não fiz nenhuma assista ainda. Ainda nem sequer tenho pontos. Foda-se, deu-se uma labor. Os dois, mano. Somos os únicos que ainda não matamos. Os dois piores da sala. Foda-se para o próximo turno. Oh, meu Deus, isto. Search and destroy. Isto é o pernas prova, eu mando. Foda-se para o próximo turno. Demolish their ordnance and crush the enemy supplies. Foda-se, on the move. Foda-se. 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 Você é tudo o que temos deixado, não nos falem! Não nos falem! Foda-se, eu ouço uma pistola disparada sempre que eu viro costas, meu. Explosivo plantado! Foda-se, eu pensava que era aqui no via. Não, não, é o ar. Não vi, gente. Não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Acenderou-me. Não vi, meu foda-se. Tava a desmular neste gajo. Eu acho que ele está fazendo um dobro. Não estava ali embaixo, não estava, à direita dentro da casa. E aí, pois... Eres tu, mano, eu nem parei que eres tu, mano. Ah, é melhor, o foda-se tal, que puta de... ... tentar manter aquilo que és. Ah, eu vi, mas passou-me poetamente ao lado. Eu ainda não estou muito habituado a ver que chegais os próprios bonecos do jogo, estou-te a entender? E então, o meu passo por eles, meu mato, estão a mal, eu percebi, eles às vezes até podem passar-me ao lado, que eu nem os vejo. E acho que isso ainda vai acontecer durante muito tempo. Eu não estou nada a evitar destes bonecos. Não morre, não morre, filha da puta, eu vou plantar, mano. Esquece. Pumbalizar... Oh, mano, o que é que foi isto, puto? Levei-te uma bala na testa, maluco. Já basei-te logo e foda-se. Ah, eu sei também, quando tu sais, eu também sei. Foda-se. Levei-te uma bala na testa e embasou logo. Pumba. Que caralho, maluco. E aí, a Bueca aparece a live, meu. Foda-se, uma hora e quinze já. Que a puta, mano. E há, meu, uma hora e quinze direto. Estariam completamente, mano. E agora, tem que ser que fosse a ver, mas olha que se forra. Foda-se. É. Tchau.